Alô galera, alô roçada, para vocês vamos nos apresentar Eu sou a Lívia, e eu sou a Laura, se gostar, é bate-papo, é que o show vai começar A viola tá de língua, as cantoras também tá, quero ver todo sorrindo, pra certeza se espantar Vamos fazer essa festa com sorriso e alegria, em Vila é quando cansa, despeja, se espanta com as ondas pelo dia Alô galera, alô roçada, para vocês vamos nos apresentar Eu sou a Lívia, e eu sou a Laura, se gostar, é bate-papo, é que o show vai começar Obrigada minha gente, Leste, Oeste, Norte, Açú Nós somos as irmãs gêmeas, princesinhas de Jaú Pra quem gosta de madrão, dá um grito e bate-papo Vem cantar seus mares, planta, toque o grito da garganta E vem cantar comigo, Laura Alô galera, alô roçada, para vocês vamos nos apresentar Eu sou a Lívia, e eu sou a Laura, se gostar, é bate-papo, é que o show vai começar Se gostar, é bate-papo, é que o show vai começar